Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobran Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, duelo dos inscritos 2021 Só lembrando, aquele ultra mega super inscrito, já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, base de comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Seja membro do canal pra dar aquela força, rapaziada Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, curte, clica no gostei E vamos que vamos, hoje vamos pra mais um jogo do duelo dos inscritos 2021 Vamos para o quarto jogo, rapaziada, isso mesmo, quarto jogo do duelo dos inscritos Hoje vamos ter o time Schulten, o Schulten do Eric, do Agenda do Genda versus Reverso Com o seu time Reverso, rapaziada Então, sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje E hoje também teremos a resposta da pergunta do jogo anterior e também uma nova pergunta E hoje vamos jogar com o time do inscrito Eric, do canal Agenda do Genda Quem puder se inscrever no canal dele, se inscreva lá, rapaziada, porque o cara é muito gente boa Ele é o ADM lá do grupo nosso, o cara tá sempre ajudando todo mundo E o nome desse time aqui é Schulten ou Schulten E ele vem com Schulten no gol Mephisto, Makito e Manto na defesa Tsunami, Shura, Coyote e Arabe No meio de campo Eu esqueço o nome desse cara aqui O nome desse cara aqui é Hasetsu, né, Hasabu, o nome é alguma coisa assim É Sangnuma e Someoka no ataque Então esse time aqui é o time do Eric, do Agenda do Genda O nome desse time aqui é Schulten ou Schulten E vamos jogar contra o time do inscrito Reverso O nome desse time aqui também é Reverso E ele vem com Nero no gol Droll, Harry, Bomber e Guki na defesa Fuyuka, Haruna e Natsumi no meio de campo Uvida, Nagumo e Suzuno no ataque, rapaziada Então esse aqui é o time do Reverso O nome desse time aqui também é Reverso Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Sem mais tempo, vamos para a partida de hoje Tudo aleatório como sempre E boa sorte aos times O último jogo foi um jogão 9x8 Foi bem disputado Vamos ver como que vai ser essa partida de hoje, rapaziada E vamos que vamos Hashtag Eric ou Hashtag Reverso Para quem vocês estão torcendo, rapaziada Se não deixou o like, deixa o like aí Compartilha, chama os amigos aí para assistir o vídeo E começou E vamos partir com o Tsunami Tsunami já toca a bola para o Mephisto Mephisto para o Shura Shura é desarmado E vamos tentar recuperar a bola aqui E tá no meio Eita, tá super nóis A gente taca a bola aqui Sem mais dificuldade Ui, só a UV daqui, ó, velho Nossa, a gente é desarmado pelo Droll Ih, vamos dar no meio o Droll Já toca a bola, toca a bola errado Vamos tentar Ai, já tinha apertado o botão Olha que zica, velho Mas não tem problema A gente já tenta o mal contra-ataque Vamos pela lateral Deixando eles tudo para trás Zona estendida Extenda a zona E o Nero Será que ele vai defender? E é gol! Não consegue segurar o chute Um Para chute E o chute Do Eric Zero para reverso Do reverso Vida já vem com a bola Ela vem pelo meio de campo Ela já carrega Sua level 2 Asteróide destruidor E o asteróide destruidor Vem direto E eu só tenho level 1 E level 3 Então vou ter que usar Sand Cutter Corte de areia Mephisto Toca para Tsunami Tsunami vem pela lateral Já vamos deixando todo mundo para trás E vamos de Spike Wave Surf Estelar Vamos de Surf Estelar Direto para o Nero Jikuno E defende O chute do Tsunami Mephisto Vai recuperar a bola Corte demoníaco E vamos mandar a bola lá Do outro lado E a nave Já recupera a bola E vamos tentar carregar Nosso chute Vamos deixando todo mundo Para trás Gangue Faz tempo Que a gente não usa Gangue Aqui no canal Rapaziada E o Nero Novamente Velho Defendeu Velho O Nero Defende O chute Já tenta Mais contra-ataque Aqui a gente Já vai dar no meio A gente não consegue Shura Chega para Pôr Ordem na casa Tsunami com a bola A gente já toca A bola Errado A gente recupera a bola Mas a bola não chega direito Boa A gente é desarmado Novamente E esse meio de campo Tá meio trocado Haruna Vem com a bola Ai ai Deu ruim Zona mortal 2 E lá vem a zona mortal 2 E lá vem a zona mortal 2 Com força total Corte de areia Sude cut E é gol Não segura a zona mortal 2 Empata a partida Um para chute E o chute do Eric Do agenda do Genda Um para reverso Do canal reverso Boa Makito Coyote Taca a bola Esse time Tá bem Diversificado É disso que eu gosto Rapaziada Eita Makito Pra quem não sabe Makito é goleiro também Rapaziada Ele tem a técnica aí Do Ah ô meu Deus do céu Tô tocando muito errado Aqui As paradas aqui Velho Isso é louco Coyote com a bola Vamos deixando Todo mundo pra trás Coyote Gunshot Caramba O Nero defendeu O chute novamente Velho Boa Makito Makito recebe a bola E a bola vai chegando aqui Pelo Shura Shura Pro contra-ataque Vamos Shura Vamos Shura Vamos Shura Vamos deixando todo mundo Pra trás Hayuana Essa técnica é legal Não é possível E é gol Dois para chute É o chute Do Eric Do Agenda Um para reverso Do canal Reverso E vamos no Sangue Numa A gente já recupera a bola A bola já desarmada No meio de campo E vamos vindo aqui O Nagoma O Nagoma Vamos dar no meio Dá difícil A gente já toca a bola Aqui Sangue Numa Já deixa todo mundo pra trás E vamos tentar carregar Nosso chute Vamos que vamos Time Ai cara Eu fui desarmado Velho Olha que zique Makito Vai Makito Alcança Makito Ai caramba Deu ruim Ninguém vai Ixi De novo velho Zona Mortal 2 E lá vem Zona Mortal 2 Vamos ao nosso Sajikot E é gol Novamente Não segura O Zona Mortal 2 Das meninas Dois para chute Tem o chute Do Eric Dois para reverso Do time Reverso Meu Deus do céu O jogo tá muito bom também A gente já toca a bola pro Arabe Vamos pela lateral Vamos deixando todo mundo pra trás Gangue Nier O Nero tá fazendo um bom trabalho Aqui no gol O Nero tá fazendo um bom trabalho Velho Olha isso Rapaz Vamos time Vamos time Vamos time Vamos Deixando Vamos aqui A gente recupera Mas recupera Vamos 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 Ai Boa mano Makito na defesa Aqui tá bom Vamos tentar o nosso Surf Estelar Novamente Spike Wave O chute tá longe Mas mesmo assim Será? Será? E é gol! Dessa vez não segura Três para chute Eu chute Do Eric Do agenda Do Genda Dois para reverso Do canal reverso Aos 18 do primeiro tempo E aí vem a dúvida Vamos filho Caramba Ninguém vai conseguir roubar a bola Dessa menina não? Deu ruim Asteróide destruidor Tudkunt vs. Asteróide destruidor Que vai se dar melhor E defendemos Boa E a gente consegue defender Já vamos tocando a bola Aqui na lateral E deixando todo mundo Para trás Vamos carregar nosso chute Zona estendida Extenda a zona E agora hein? E agora hein? E é gol! Não segura novamente Quatro para chute O chute do Eric Dois para reverso Do canal reverso Quatro a dois O jogo tá muito bom Eita Tá vamos dar no meio time Vamos time Vai Cadê o coiote Ixi Deu ruim Vem daval de fogo Essa técnica é bem legal Faz tempo que eu não vejo ela também Vamos de sudkunt E é gol! Diminui o placar Quatro para chute O chute do Eric Três para reverso Do canal reverso Rapaz Sumioka recebe a bola Vamos deixando todo mundo Para trás Sumioka nele Matador de dragão Direto no Nero Duvida ele defender Essa daí Não é possível Ele conseguir defender E é gol! Cinco para chute O chute do Eric Três para reverso Do canal reverso Aos vinte e dois Do primeiro tempo Rapaziada Cinco a três Sanguinuma Já desarmado também Vamos pelo meio de campo E o Vida com a bola Gente Vamos recuperar Boa Agora é a nossa vez Do desarmado Sanguinuma Vipo quatro Ataque Boa Gangunir E o Nero E o Nero vem E segue na sua temática E defendeu E o Nero defende Rapaz Boa 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 Makito Makito ali É o louco Não tem ninguém aqui Para a gente fazer Uma jogada não Makito Deu ruim Vamos time Vamos Vai Shura Aí Mano De novo Essa menina Que tal Caramba Velho Zona mortal Dois Vamos lá Mano Vamos esperar Que o corte de areia Consiga E é gol Encosta novamente No placar Cinco para chuta E o chute do Eric Quatro para reverso Do canal reverso Aos 25 do primeiro tempo Meu Deus do céu Que jogo O jogo está muito bom Tsunami recupera a bola Vamos pela lateral Vamos tentar o tufão Pro acioneto Defendeu velho Olha isso Mephisto recupera a bola Vamos virar lá Do outro lado Eita Deu ruim Boa Recuperamos Koshura Vamos tocar mais uma Coyote Não consegue Ai Caramba Ai ai Vai 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 Você consegue Caramba Eles correm muito rápido Velho Vai 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 Brilha atômico Na cara do nosso goleiro Brilha atômico Vamos de Ser de cut E é gol Não segura e bata a partida Deixa tudo igual Cinco para reverso Do canal reverso Cinco para chute E o chute do Eric Meu Deus do céu A partida está muito boa Vamos tentar novamente O nosso chute velho Ai cara Ai Não vai ficar assim não velho Não é possível Vamos lá Vamos de novo Vamos Arari Arari né Gangue near Será se ele vai É ele vai Vai Defender Não É gol Seis para chute É o chute do Eric Cinco para reverso Do canal reverso Aos trinta Do primeiro tempo E está para acabar O primeiro tempo Rapaz Que jogão também O jogo está muito bom Velho Igual o último jogo Asteróide destruidor Vamos de ser de cut Velho A gente não pode vacilar não E defendemos Filho E defendemos Boa Sumioca Recebe a bola E vamos tentar O nosso matador de dragão Aqui novamente E vamos emendar Matador de dragão E chute Fantasmático Ogra break Ah é o Ogre break Essa técnica é bem legal Velho Deixa o nome Para essa jogada Combinada dos dois Velho E é gol Ampliu Placa Sete Para chute Eu chute Do Eric Cinco Para reverso Do canal Reverso Aos trinta Do segundo tempo Está para acabar A partida E a partida Para acabar Sangue Numa Acabora E vamos Carregando Nossa Isatsu Gangni E defendeu E o Nero Defende O chute Já tentou Mal contra-ataque No meio de campo E acabou Acaba O primeiro tempo De jogo Disputadíssimo Um jogo Muito bom Sete Para chute E o chute Do Eric Do Agenda Do Genda Cinco Para reverso Do canal Reverso Meu Deus do céu Que partida Boa E vamos Para a pergunta De hoje Rapaziada Na pergunta Anterior Para vocês Eu perguntei Qual foi A primeira Técnica Especial De chute Usada Pelo Fubuki Lobo Lendário Ou Vendaval Eterno Rapaziada Para quem Não sabe Foi O Vendaval Eterno Beleza E agora Vamos para a segunda Pergunta de hoje Rapaziada A segunda Pergunta de hoje É Qual o personagem Que possui A técnica Chamada Armadilha Elétrica Isso aqui Eu vou responder Só no próximo Vídeo Deixa aí Nos comentários Comentei Bastante Rapaziada Quem é Esse personagem Que tem Essa técnica Chamada Armadilha Elétrica Comentem E Vamos ver Nossa substituição A gente Tem substituições Aqui A gente pode Colocar O Fox O Yu E o Ryuzaki Rapaziada Eu vou Colocar Aqui o Fox Para jogar No lugar Do Sangu Numa Rapaziada Eu vou Colocar O Yu Para jogar Aqui no meio De campo Também No lugar Da Manta A Manta Não fez Muita coisa E vamos Colocar O Ryuzaki Para jogar Também Rapaziada No lugar Do Mephisto Eu vou Deixar O Makito Aqui Está salvando A gente Velho Você é Louco E É isso Sem mais Delonga Vamos Para o Segundo Tempo Boa Sorte Novamente Está Um Jogão Comentem O que Vocês Estão Achando Dessa Partida Hashtag Eric Ou Hashtag Reverso Para que Vocês Se não é inscrito Custa nada Clica aí Se inscreve Clica no sininho Se quem puder Virar Membro Do canal Ajuda Bastante Vocês não sabem Quanto E vamos Para o canal E vamos Para o segundo Tempo Velho Vamos Para o segundo Tempo E a bola Já está rolando O Mephisto Taca a bola O Mephisto Saiu O cara O Makito Shura Acabou Já vamos Deixando Todo mundo Para trás Vamos carregar Nosso chute Shura Furacão Branco Vamos De furacão Branco Direto Para o Nero E defendeu Velho Defendeu Nosso furacão Branco E já Vem Caramba Ih Deu ruim Brilha Atômico Está longe O chute Brilha Atômico Está bem longe O chute Vamos ao nosso Sedgecut E defendemos Ufa Velho E defendemos O chute O Makito É desarmado Pelo Vida Mas não vai Chutar Ou será que vai Não Makito Velho Makito Na defesa É bom Velho Eu nem sabia Parabéns Aí Velho O time Está bem Diversificado Aqui Estou gostando De ver Velho É isso Que eu gosto Velho De time Diversificado Dessa forma E vamos Pela lateral Vamos tentar Nosso ganguininho Aqui novamente Caramba Defendeu Defendeu Olha o Nero Mas está sem tempo É que eu vi ali Boa Já recupera a bola Fox Já toca a bola Aqui pro Tsunami Tsunami Cinco para reverso Do canal reverso Aos cinco minutos Do segundo tempo Oito a cinco E vamos time Vamos time Vamos dar no meio Caramba Ô louco Velho Ninguém consegue Parar a dúvida Asteróide Destruidor Sandcote Boa E o tp desse nosso goleiro Também aqui Velho Dura bastante Caramba E a gente tem um chute Aqui com ele Velho Ai caramba Eu queria descobrir Qual que é o chute Vamos tentar descobrir Agora Eu não lembro Qual que é o chute Dele Ele só tem Level 1 Então vamos aqui Pelo meio de campo Pra tentar ver Se alguém consegue Mandar o chute Ah ele também tem O O chute de tsunami Olha só E defendeu E defende o chute Já deu Mas não é de campo Eu choro Recupero a bola Rarona novamente Ela é perigosa Velho Vamos alguém Vai 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 Makito Vai Makito Vai Makito Vai Makito Boa Ufa Dessa vez Não tinha ninguém Pra fazer a jogada Com ela Hum Bomber Boa Ai caramba Velho Esse meio de campo Ficou trocado Agora Vamos Hilsaki Boa Boa Shura Acabou Vamos tentar Nosso furacão Branco Novamente Ai caramba Quando eu consigo Carregar Boa Fox Boiote Caramba Boa Shura Furacão Branco Vamos emendar Os furacão Branco Com Ogre Braid Furacão Branco E Ogre Braid Deixa o nome Pra essa jogada Combinada Ai rapaziada Não esqueçam Comentem Bastante E é Gol 9 para Chute O chute Do Eric 5 para Reverso Do canal Reverso Aos 13 do Segundo Tempo 9 a 5 Velho Caramba De novo Vão Vamos com Nossa De Cante Velho Boa A gente Defendeu Boa Makito Receba A bola Toca a bola Pro Shura Shura Toca a bola Pro Tsunami Tsunami Tocou a bola Mas a gente Foi desarmado Boa Makito Ai cabra Eu não vacilei Ai ai Caramba Vamos Ryuzaki Meu Deus do céu Ganhei mais disputa Não Perdei mais disputa Ah Ganhamos Nossa Que técnica Legal Velho Essa técnica Dele é muito Show de bola Ah Não faz isso Agora Tem alguém Temp Hum Deu ruim Impacto Glacial Fede Cote Defendemos Boa Goleirão Boa Defendemos Vamos disputar A bola Ela ganhou A disputa Velho Olha isso Snow Angel Snow Angel Vai 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 Time Vai Time Boa 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 O pessoal Tá sem TP Pra fazer a jogada Com ela Pra gente Isso é ótimo E eu também E eu também Preciso de alguém Pra chutar Boa Vamos tentar Nosso Gangunir Pela lateral Deixando todo mundo Pra trás Gangunir E defendeu E defendeu velho Olha isso Nero Vamos 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 Alguém 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 Vai Makito Carrega aí Makito Tá difícil Nossa Nossas águas Com o Makito Muito bom Muito bom Isso é doido Gostei Boa Vamos emendar Nosso chute De novo Será Caramba Ele defendeu Velho Olha isso Ele defendeu Novamente Mas Itakushura Eita Tá difícil Esse medicamp aqui Tá truncado Nesse segundo tempo Rapaz Tá bem longe O chute dela Vou usar level 1 aqui Velho Eu acho que é o suficiente Pra defender esse chute Vamos lá Warming Holly Boa Makito Boa Já vamos tentar aqui O nosso chute Novamente Gunshot Vamos coiote Vamos emendar o chute Gunshot E matador de dragão Velho Deixa o nome Pra essa jogada Combinada Dos dois Deixa aí Comenta E tem bastante coisa Pra vocês comentar Rapaziada Comenta é bastante Clica no sininho Se não é inscrito Se inscreve Se já é compartilha Quem puder virar membro Ajuda É gol 10 para chute Eu chutei do Eric Do Agenda Do Genda 5 para reverso Do canal reverso Aos 25 do segundo tempo Rapaziada Eita Dei no meio ali Que não pegou ninguém Boa Vamos fazer a bola chegar Vamos encostando aqui Caramba Que zica Vão tentar o ganguininho Vão tentar o ganguininho de novo. Ai, deu ruim. Frozen Steel! Defendeu. Recuperou a bola. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Boa! Corte vulcânico! Boa, Tsunami, recebeu a bola. Vamos pela lateral. Ai, ai, ai. Ele vai usar a técnica, ele sabia? Que zica, velho. Terremoto! E o jogo tá bom, o jogo tá bom, tá bem legal, velho. No segundo tempo, a gente conseguiu dar uma ampliada bem legal aqui no placar. Boa, Shura! Sou meu que é desarmado. Ai, a gente recupera. Sou meu que é recebo a bola desarmada novamente. Brilho atômico! Vamos lá, Sud Cut. Defendemos. Boa! E acabou! E acaba a partida! Um jogo muito bom, um jogo muito legal. Parabéns pros dois times. Parabéns pra você, Eric, do Agenda do Gainza, com o seu time Chute. E o Chute que ganhou a partida, se classificou pra próxima fase dos duelos inscritos 2021. Parabéns pra você também, Reverso. Seu time é muito bom. Não esqueça, rapaziada, de se inscrever no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de deixar o like. Responda as perguntas secretas aí, as perguntas aí, rapaziada. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui!